E quando uma caminhonete aciona a luz da injeção, começa a desligar sozinha e depois para, do nada. O que poderia ser isso? Passamos o aparelho, um código P0546, 0546. Tudo indica que poderemos ter um problema de combustível, senhoras senhores. A caminhonete está em viagem com apenas 53 mil tonos rodados, motor 4N Kine da Mitsubishi. E olha aí, a caminhonete está inteirona, bonitona. E o cliente reclamou de alguns itens dessa caminhonete e a gente está aqui agora. Vamos tirar fora. É o mesmo alojamento da Hilux, milionário? Ou tem uma diferença? Alguma encaixa, alguma coisa? O elemento é o mesmo, né? Está encaixado certinho? Não, está tudo certo. Não está nem encaixado, está vendo a distância? Vamos montar a flecha aqui, vamos montar as flechas aqui. Ah, está mal montado. Claro. Se eles trocaram e não param, senhoras senhores. Eita, senhoras e senhores, olha isso aqui. Olha isso aqui. O problema pode estar aqui, ó. Troca mal feita do filtro de combustível. A gente achou que fosse problema de combustível contaminado. Mas acho que o problema está ali no filtro, mal montado. Mostra essa parte da flecha ali para vocês entenderem. Olha só, olha isso aqui. Olha aqui. Vou montar a flecha aqui, ó. Aquela aqui. A flecha de montagem aqui. Aqui, ó. E olha a distância que está aqui. Aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. A flecha aqui. A distância que está da tampa. E o local era... Aqui, ó. Aqui, ó. Era para estar nesse... Nessa marcação aqui. Ó. E está aqui. E está longe aqui. Impressionante. Bom, a gente suspeitou de maneira correta, né? Melhora de combustível. Vamos ver como é que está. Agora o disco foi abastecido. O disco foi abastecido. Estou olhando aqui. Lá no fundo é uma terrinha no... São meus olhos, minha. Dá uma olhada. É uma terrinha lá no fundo. Olha a mão do milionário aí, ó. Repetindo, caminhonete com 53 mil quilômetros rodados. Vou falar para o cliente fazer essa troca de... De óleo, hein? É. Limpeza de tanque. Ver se ele quer autorizar a limpeza de tanque dela. Para a gente conferir esse combustível. Vamos conferir esse tanque. Certo? Montar corretamente esse alojamento... Do filtro de combustível aqui. Está com a luz de pressão de pneu acesa. É para ver freio. E a terceira está engatando de maneira... O cliente está... Era que é manual. O cliente está reclamando... Reclamando... Reclamando da terceira dela. Então vamos fazer uma... Vamos olhar esse filtro de ar também aqui logo. Vamos dar uma checada em tudo aqui. Não sei se foi feito... Acho que não foi feito com o funcionário não. Estou olhando a etiqueta ali. É de uma troca de óleo. Não vou mostrar, obviamente, né, senhoras e senhores? Mas é uma troca de óleo independente. Mas vale essa dica aí. Esse alojamento do filtro de combustível tem ponto. Tem ponto. Vamos dar checagem. Vamos fazer um diagnóstico. E vamos conferir todo esse serviço aí. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saltações. Aqui quem fala, Leandrão. Falamos direto da Agas Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. PDA, o seu canal de CamerDance Classe A. Seu canal preferido. Seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Sabe, senhores, como vocês estão vendo aqui o meu boné. Eu vejo ele mesmo, é ele. Olha o dado. Grande coisa, né? Toyopa. Toyopa. É, tá bom. Mitsubishi Triton 2.4 4N15. Broco de alumínio, capçó de alumínio. Caminete com apenas 53 mil quilômetros. Ao que tudo indica, temos ali um defeito colocado. Ao que tudo indica. Vamos olhar agora certinho essa qualidade de combustível. Acertar esse filtro. Dá aquele talento. Olhar a parte de freio. Vamos dar uma agarrada na orelha aqui pro cliente aqui. Pra ver se solucionar pra ele todos esses problemas que aconteceram ali. Certo? Mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete. Certamente que sim. Câmbio manual. Daquela bem de trabalho. Roda de alumínio. Pneuzão lameirão. Olha aí. Já removemos também o filtro de ar. Certo? Como eu falei pra vocês. Esse filtro de ar aqui tá com 3 mil quilômetros. Segundo etiqueta. Então a gente vai... O fio de ar vamos deixar assim. O fio de combustível. Vamos falar pro cliente. A necessidade de fazer uma limpeza de tanque. Preventiva. Que tem uma contaminação lá. Por terra que vocês viram. E em 3 mil quilômetros que fazer aquela contaminação ali. É sinal que o óleo disso tá com problema. Certo? Grand Track ATS 265-7016. 265-7016. O 265-70. É 265 a banda de rodagem. 265 milímetros. 70. É 70% da largura da banda de rodagem. Está no perfil do pneu. R de pneu radial. 16. De 16 polegadas. Da roda. Do aro da roda. Beleza? Que a gente fala isso. As pessoas teimam em falar que o 70 é uma medida. Não é uma medida. 36ª semana de Lavia 22. Pneu novinho. Não, mas é um pneu já que você vê que ele tem uma capacidade de off-road. Caminete com 53 mil quilômetros rodados. Eu não sei se o cliente colocou esse pneu porque o original dela ficou careca. Ou porque ele necessitou de um pneu mais cravudo no uso dessa caminhonete. Enfim. Está aqui o câmbio manual dela. Eu já olhei ali. Quando a gente baixar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É na frente ali dele? Na tampa aqui. Vem aqui. Está aqui pela frente. Senhoras e senhores, tudo indica que temos vazamento aqui na tampa do diferencial dianteiro. Olha isso. Vamos tirar esse pediás fora. Olha só. O pediás está todo sujo de... De óleo aqui, ó. Tudo sujo de óleo. Vamos lavar aqui. Vamos ver da onde está vindo esse vazamento, senhores. Esse bujão não foi trocado com ela, né? Não. Passaram sem recolhão e não foi parado. É, senhoras e senhores. Aquilo que eu falo para vocês, né? Aqui no protocolo lá, vocês já viram a gente trocando diversos óleos de motor, não já? É claro. Esse bujão aí foi limpo. Foi limpo esse bujão? Trocaram a roela de vedação? Olha aí. O Leonardo está chamando para ver o estepe ali, ó. O primeiro estava na nossa. Olha aí o estepe. Mucho, mucho, mucho. Olha lá. O caminete fez revisão a 3 mil quilômetros. É complicado, né, senhoras e senhores. É complicado. Mas tá. Vamos olhar esse estepe aí. Então, a gente precisa aqui, ó. ver esse vazamento, ver o óleo da direção, baixar o estepe ali e calibrar. Esse óleo do motor aqui, ele não vai querer trocar, né? Mas tem que falar para ele, dá para ver se fazer a troca correta. O pediasta está solto ali, parece que você mexeu e estava solto. Olha lá. O cara pediasta do parafuso por baixo. Nossa, como estão sabendo. Olha aí, senhoras e senhores. Colocaram pediasta em cima do parafuso, por baixo do parafuso. Que beleza, que beleza, hein? Olha aqui. Caramba, rapaz. É cada coisa, senhoras e senhores. Cada uma que a gente vê nesta nossa vida de gaiteiro. Poxa, não consegue colocar um pediasta, cara. É muita desatenção, né? Eu sei que vai vir alguma pessoa que vai falar assim, não critique o serviço dos outros. Eu não estou criticando o serviço de ninguém. Nós estamos mostrando ali, aqui, poxa vida, pediasta, o parafuso. Vocês viram? Tepe e murcho. Vamos fazer a nossa parte. E vamos cuidar, mostrar para vocês que por isso que é importante o canal. O cliente também nem sabia que a gente olhava tudo isso aqui, no serviço desse aqui. Num serviço como esse, que era freio e tal. A gente olhava tudo isso para o cliente. Estepe e tudo. O cara só ia lembrar que o estepe... Só ia descobrir que o estepe estava murcho na hora que fosse usar o estepe. Aí que ele ia lembrar e falar por que ninguém calibrou, por que eu não calibrei. E agora, quando chega lembrado. Depois eu mando o vídeo para ele assistir. Show de bola, senhoras e senhores. Então é isso aí, ó. Tritonzona 4N15. 50 mil quilômetros. E é outra coisa, né? Vocês lembram de um outro serviço também de Triton 4N15? Com problema de câmbio? Uma caminete com 42 mil quilômetros. Este vídeo aqui, ó. Lá no começo do canal, 42 mil quilômetros. Problema de câmbio manual também. Tirou e era, se eu não me engano, também era a terceira. Olha só, que coisa, né? Mas enfim. Vamos orientar o cliente aqui, não é melhor. A gente consegue ir melhor aqui, mas a gente ajeitar para ele, beleza? Olha lá. A millionário tirou o pediço ali, olha lá. Olha o pediço como é que sai, gente. Todo sujo de barro, de óleo, poeira acumulada. Tudo bagunçado. E olha aqui o vazamento aqui, ó. O vazamento está no bujão ou está aqui na tampa? Será que está no bujão? Está parecendo o incendio, né? Pega a chave, vamos dar um... De qualquer maneira, senhoras e senhores, vamos fazer o quê? Vamos ter que tirar essa tampa fora e lavar essa tampa, colar ela, colar o bujão. No retentor, eu estou olhando aqui do lado, não está com cara que vim de lá, tá? O fogo do vazamento é aqui, ó. Vem aqui, ó. Mas está vindo daqui, né? Ó. O bujão está ali, ó. Mas o foco está aqui na tampa, né? Só confere, não tira ainda. Vamos conferir para ver, ó. Vamos conferir aqui, ó. O tempo real. Apertado? Isso mesmo. Então, senhoras e senhores, é aqui na tampa, ó. Então, tirar essa tampa diferencial dianteira fora, lavar, colar a tampa, óleo novo, direção e tudo isso aí, senhoras e senhores. Lavar esse pediço, encaixar ele de maneira correta. Sensacional, né? 50 mil quilômetros, senhoras e senhores. 50 mil km. 50 mil km. Senhoras e senhores, segundo a etiqueta, certo? Segundo a etiqueta. Foi trocado no dia 7 do 3, com 50 mil km. Um óleo 5,30. Não concordo com esse óleo 5,30. Essa caminete usa o 10,30. 5,30. Dá para colocar? Dá. Mas ela tem o 10,30. Por isso que a gente tem ele aqui, inclusive. Certo? E era para trocar tudo com 50 mil km. 60 mil km. Tranquilo? O milionário está com a mão aqui, ó. O milionário sempre agarrado na orelha. Menino de ouro. Por quê? Porque eu não quero falar o nome de nenhum lugar, não, de troca de óleo. Senão vai ficar translúcido e aparece o nome ali. Mas é uma empresa de troca de óleo. É uma empresa de troca de óleo. Não se especializa. Beleza, Leonardo? Obrigado. A caminete agora, ó. 53.071. E aí eu fico pensando. Poxa, uma troca de óleo. Uma empresa de troca de óleo. Não poderia fazer uma troca de óleo mais técnica, mais apurada. Coela de bujão. Limpeza do bujão. Colocar o óleo específico para essa caminete, que é o 10,30. Enfim. Mas, tá aí, ó. Mas, de qualquer maneira. E eu vou lá agora mostrar para vocês o óleo da direção. Deixa eu ir lá mostrar o óleo da direção para vocês ali. Para vocês verem. Essa caminete com 53 mil km rodado. E o óleo da direção, como é que tá? É impressionante como essa Mitsubishi 4N15 aqui. Suja o óleo da direção. Olha lá dentro. Olha aqui, olha a cor disso aqui. Todo preto. Então, a gente já fez o passaportamento para o cliente. Óleo da direção. Esse esvazamento diferencial. Esse aqui nós vamos só limpar e colocar de volta. Fio de combustível, colocar um novo. Limpeza de tanque e óleo de câmbio. Tranquilo? E mais algumas outras coisas que o milionário viu aí. Vamos ver o que ele vai autorizar. Ele autorizando a gente ver a oeste dessa caminhonete. Sensacional, senhoras e senhores. Vamos lá. Já vamos começar o serviço da Triton Garrados na orelha. Essa primeira parte do vídeo até agora foi o diagnóstico que a gente fez nela. Certo? Olha aí o estepe. Estepe já, ó, cheio, calibrado, lavado. Já vai voltar para o lugar. Esse aí é o protocolo águia. O tanque vamos remover. Está aqui o milionário Mister 4x4. Garrado na orelha desse tanque. E vamos fazer o seguinte. Nós vamos limpar o tanque. Fazer um troco total de lubrificantes. Porque nós vamos colar a tampa do diferencial dianteiro. Vamos colar essa tampa aqui. Olha lá. Vamos tirar essa tampa fora. Vamos olhar dentro desse diferencial. Os peitos de aço já estão no lavador. Vocês viram como é que são os peitos de aço, né? Daqui a pouco vocês vão ver como é que vai voltar esses peitos de aço. E vamos agarrar na orelha então. Então, ele liberou o serviço. Troca o óleo da direção. Troca do óleo da transmissão. E ela estava com sintoma. Chegar no quebra-mola e desligar. Sem ter nenhum tipo de sintoma aleatório antes. Sem iludição, sem nada. Eu vou ter para vocês que quase certeza que é aquele filtro pontado errado. Baixa a pressão de combustível e o carro não conseguiu entender. E combustível ruim também. Portanto, vamos corrigir tudo o que vocês viram que está errado. E ver se soluciona. O único código que tinha era o P0546 de catalisador. Então, teoricamente, é aquele defeito colocado. Esse defeito colocado. E uma caminhonete com 53 mil km, né, senhores e senhores? Não vai ter muita coisa. Para nós dar revisão de 50 mil. Revisão de 50 mil km, beleza? Fios. 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 Se inscreva. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vocês estão acompanhando em tempo real a higienização da tampa. Para remover ela, para fazer colar a tampa que está vazando. E trocar o óleo do diferencial. Para trocar o óleo não precisa tirar a tampa fora, obviamente. Porque tem um bujão de abastecimento aqui e um bujão de drenagem ali. E neste caso, está tirando a tampa para fazer a colagem da tampa. A vedação da tampa. Lavando, vamos lavar tudo com a mão de obra. E depois a gente remove a tampa. Depois da higienização, remoção da tampa. Senhoras e senhores, vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. Olha o vazamento aqui. Vem aqui. Está vendo? Tudo sequinho. Olha lá. Vem aqui rompido o silicone. Vamos dar uma limpada em tudo aqui agora. Rapaz silicone velho. Colocar um novo. Daquele talento. Olha aí. Sensacional, né? Serviço top ganho. Peça devidamente limpa, lavada. Silicone novo. Olha lá. Silicone novo. Está vendo? Então agora a gente vai deixar secando. Qual que é amanhã, senhoras e senhores? Amanhã é deixar até amanhã secando. Para o silicone ter uma cura. Pelo menos parcial. Uma cura pelo menos parcial. Vamos colocar o óleo do câmbio. Olha lá. Vocês sabem que aqui nessa oficina temos... Uma... Temos uma bomba para cada óleo. Para cada lubrificante. Já foi feita a drenagem do óleo do câmbio. Está pingando ali. Olha como é que estava. Preto. Geralmente, né? Quando está no finalzinho assim. Ele fica amarelinho, né? Olha como é que estava preto. Olha esse câmbio. Estão fazendo uma troca total embaixo aqui. Vamos fazer a parte de baixo. Menino chinês. Estava agarrado na orelha. Menino chinês e muso. Vocês viram, né? A necessidade de soltar o suporte do... De fechar o dianteiro. Fazer o serviço. Foi feito agora. Estão agarrado na orelha aí. Olha lá. Menino chinês. Milionário. Sensacional, né? É impressionante como esse óleo da direção do 4N15 queima absurdamente. Olha isso. Esse óleo preto aí é óleo da direção hidráulica. Senhoras e senhores, o reservatório foi tirado. Olha as tubulações soltas aí. Já foi tirado. Já está de molho. Já está de molho para lavar. Que a gente faz o que? A gente limpa o reservatório. Certo? A gente limpa o reservatório. Lava. Enxágua. Depois lava novamente com óleo. Para depois colocar no lugar. E fazer a diálise no sistema da direção. Então, eu recomendo a troca de óleo da direção. No máximo. Nessa quilometragem que está aí, ó. 53 mil. 50 mil. Tem que fazer. Que não há explicação. Olha só. E lembrando que esse óleo é vermelhinho, senhoras e senhores. É vermelhinho. Vamos dar um talento aqui. Já está agarrado ali, montando filtro de ar. Disco de freio e pastilha. Foi trocado também. Disco de freio e pastilha. E é isso aí. Senhoras e senhores, essa turma está demais. O tanque está limpo aqui já. Mas tinha contaminação com água. Aquela burra, maionese dentro. Mas está limpo aqui. Já pegou só o que vocês viram. E agora está aqui, ó. Já limpinho. Só esperando a hora de montar e colocar ali. Certo? Está aqui o pescador trocado. Trocamos a bola também, DS. A bola original estava bem oxidada. A gente coloca uma DS logo. Novinha. Eu diria que é melhor que a original. Aqui a original aqui, falar nisso. Ó. A original fica exposta. A escala. E a DS é blindada, ó. Beleza? Caixa ali. Meninos montando o filtro de combustível novo aqui. E o pessoal montando a direção. Por que eu estou com a questão rápido demais? Já trocaram o óleo da direção. Olha que alicatão style isso aí, hein? Longo alcance, hein? Isso que é um alicate verde-togueiro. Então, fizeram a diálise aqui do óleo da direção. Está vendo que tem um pouco... Um pouco... O pessoal falou assim, ó. Deixa o barulho do fim, né? 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 Meu Deus, o pau está cantando, senhoras e senhores. Correria santa. Olha o óleo aí, ó. Trocado. Olha a tonalidade aqui na tampa. Bem avermelhada. E olha lá dentro agora. Então, óleo da direção. Trocado. Certo? Deixa eu dar uma palavra para vocês aqui. O filtro de ar, vocês viram? A gente tirou ele para deschecar, certo? E aí, senhoras e senhores. Mais um defeito colocado aqui na Mitsubishi. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, esse suporte aqui. Ele é um... Vamos chamar de esquadro. Uma esquadria. Que a Mitsubishi desenvolveu para colocar aqui em cima do filtro. Coloca em cima do filtro. Para dar pressão nele. Para dar mais pressão nele. E dar sustentação no filtro. Porque tem muita Mitsubishi que esse filtro aqui chupa ele para dentro. Entendeu? Esse filtro é chupado. Eu vou até procurar até um filtro desse aqui que está ali chupado ali. Certo? Esse filtro é chupado para dentro aqui, ó. A pressão do tubinho é muito alta. O filtro chupa e estufa ele. A Mitsubishi colocou esse suporte aqui em cima. Aqui em cima. Para colocar em cima do filtro. Certo? Muito bem. Vocês chegaram a perceber quando eu tirei para mostrar que esse suporte estava por baixo do filtro? Colocaram ele por baixo. Colocaram ele embaixo do filtro. Mais um defeito colocado aqui nessa caminhonete. O filtro de combustível montado errado. E o filtro de ar com suporte ali por baixo. Agora aqui, ó. Pena que agora já está montado aqui no lugar. Mas está alinhado. Está bem vedado aqui. Olha lá. A distância ali, ó. Bem junta, está vendo? Que bem aqui, ó. Lembra que ficava um espaço, um intervalo aberto aqui? Tudo contribuía para perder a pressão aqui. Perde uma leitura lá. E o veículo fica doido. Você acha que é problema elétrico. Eletrônico. E não era. Olha lá. A gente está fazendo a troca ali. Esse menino chinês. Dá para filmar a seta aí, Chino? Aqui, ó. Esse menino chinês é demais, né? Ó, a seta aqui. E a seta aqui, ó. Está vendo? Na mesma posição, ó. A seta aqui. E a seta aqui, ó. Aqui. E aqui. Então está aí. Agora está montado certinho o vedado. E o filtro de ar, a mesma coisa. Coloca aqui para mim, Chino. Antes que esqueça. Eu tenho um filtro de ar desse ali, que deu esse problema de sucção. Eu vou procurar ele ali. Se ele estiver ali ainda, eu vou mostrar. Senão, eu só comento mais tarde. Tranquilo? Reta final na revisão de 50 mil dessa Triton aqui. Como sempre, protocolo águia, pneu lavado e balanceado. Olha lá. Lavou os quatro pneus. Você olha lá. O estepe, vocês viram. Agora já está devidamente calibrado. Lavado. Olha o trocado de embaixo. Tanque está no lugar. Olha o tanque limpo no lugar aí. Certo? Na dianteira, também pneu lavado e balanceado. O peito de aço está lá no lavador. Vai voltar já já. Olha o diferencial. Como é que ficou agora, depois do serviço. Lembra como é que estava todo encarido de lama e barra aqui? Olha aí. Show de bola, né? Deixa eu dar uma palavra para vocês do filtro de ar dessa caminhonete aqui. O filtro já foi mandado para garantia. Vou até falar a vez que acho que não é garantia não. Vou ser sincero. Se tivermos problemas. Vou botar a foto que o cliente mandou para mim no dia que ele viu o problema lá. Vou mandar a foto. Olha a foto aí. Vendo essas duas fotos? Está vendo como é que o filtro sugou? Ele puxou? E agora o Mitsubishi colocou aquela suporte em X ali. Aquele esclado em X ali, apoiando o filtro. Para ele não subir para dentro, não soltar pedaço. Se ele ficar parado ali, olha só. Se o suporte segura ele parado na posição original, ele não solta pedaço. Ele não deforma. Se ele entorta e deforma, aí solta pedaço. Esse pedaço vai para a turbina. Tchau turbina. Olha só que coisa, senhoras e senhores. Então, com aquele suporte ali, com a contramedida no filtro de ar, eu diria que sugar o filtro de ar que é um problema do motor, não do filtro. Tranquilo? Já aconteceu esse aí aqui. A gente deu um outro filtro para o cliente, obviamente. Andei para a garantia. E já liguei lá para existir os filtros ainda. Vou falar com ele sobre isso. E vou falar que talvez o problema seja aqui. E aí serve até para as marcas de filtro. Colocar um filtro mais resistente ali. Essa caminhonete, o ano dela, vamos ver o ano dela. É dois mil e 53 mil quilômetros, dois mil e vinte e dois, vinte e três. Ou seja, do ano passado, contramedida, certo? Aí eu pergunto, e as dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e vinte e um? Tem aquele suporte ali em cima? Esse motor foi lançado em 2017. Será que tem aquele suporte ali em cima do filtro de ar? Será que tem? Se não tem, não vai ocorrer dar esse problema aí de chupar o filtro de ar? Por isso, as fornecedoras de filtro vão precisar reforçar o filtro. O estrutural do filtro. Ou mandar o filtro junto com aquele suporte ali para ser instalado. Vai ter que ser uma contramedida. Coloca o filtro e no filtro vem junto o suporte para colocar na caminhonete nas que não tiverem, as de primeira geração. Tranquilo? Vou repassar isso para o pessoal interessado. Quem quiser, que faça esse tipo de recurso aí. Só que, eu acho que agora, nessas outras caminhonetes de 17 dias, eu vou até falar para o cliente. Falar, olha, cuidado. Esse filtro de ar aí, ele tem a tendência de encolher. Beleza? É. Tá bom. Finalizando o serviço. Feito de aço limpo. Certo? E o parafuso. Ó. Olha lá. Agora tá... Show de bola. Tá vendo, senhoras e senhores? Então tá aí, ó. Sensacional, né? Sensacional. Fiz a troca total de lubrificantes. Óleo de direção... Óleo de caixa de transferência trocada. Óleo de câmbio, vocês viram. Óleo de diferencial dianteiro e traseiro. Show de bola. O estepe lavado. Pneus lavados para balancear. Este é o protocolo Águia. Ué! A Triton virou uma TR4? Com quatro sapatos novos. Não, senhoras e senhores. Essa TR4 aqui fez uma revisão de suspensão, amortecedor. Colocou quatro pneus novos. Certo? Tá pronto esse veículo aqui. É que essa Triton aí que vocês acabaram de assistir. Ela saiu. Eu tava fazendo o preparativo pra viajar amanhã. Vou viajar amanhã. Pra Cuiabá. E aí ela foi entregue e eu não terminei o serviço. Beleza? Muito bem. Então, resumo da obra. Vocês acompanharam tudo aí. Você tem o Triton de 2017 a 2022. 21, 22. Vai lá e confere o filtro de ar. Se tem aquele suporte ali. Uma coisa da medida da Mitsubishi. Se não tiver, coloque. Seu filtro não ser sugado pela turbina. Se ele sugar, solta pedaço. Solta pedaço, estraga a turbina. Beleza? Você, vendedor, proprietário, fabricante de filtro. Manda o filtro da Triton Nova com aquela peça ali. Beleza? E assim terminou. A caminhonete melhorou o desempenho. Andei com ela antes e andei depois. Melhorou o desempenho. Melhorou a troca de marcha. Cara, é outra... Melhorou a direção. É impressionante o ganho de melhora nos comportamentos de motor, câmbio, direção. Como é que melhora tudo. Como é que melhora. Impressionante. Beleza, senhoras e senhores? Então, vou pegar essa TR4 de fundo aqui. Pra gente encerrar um vídeo de Mitsubishi. Pra não falar. Porque tem uma Hilux. E se eu tenho que encerrar com a Hilux, é... Filma no Hilux. Não filmei dessa vez, né? Só se apareceram de relance. Já deu like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou pelo modelo? Dá like nesse vídeo aí, gente. Você não dá um like. Dá like. Comenta. Dá like. Águia automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. E abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho